Questão 41 da FCC Nos textos gregos e romanos, a injunção para conhecer-se a si mesmo está sempre associada àquele outro princípio, que é o cuidado de si, e é essa necessidade de tomar conta de si que torna possível a aplicação da máxima Delphi. Essa ideia, implícita em toda cultura grega e romana, torna-se explícita a partir de Alcebia diz um de Platão, nos diálogos socráticos, em Xenofonte, Hipócrates e em toda tradição neoplatônica que começa com Albino, o indivíduo deve tomar conta de si mesmo, deve ocupar-se de si antes de colocar em prática o princípio Delphi. O segundo princípio se subordina ao primeiro, então esse princípio aqui, o cuidado de si, ele é subordinado ao conhecer-se a si mesmo. Então aqui nesse caso, segundo o raciocínio presente no texto, a subordinação dos princípios corresponde à seguinte ordem, primeiro ele vai cuidar de si, cuidar de si, para depois conhecer a si mesmo. Então a alternativa correta aqui nessa questão se encontra na letra A. Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 42 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Fundação Carlos Chagas. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 42 da FCC. Nos textos gregos e romanos, a injunção para conhecer-se a si mesmo está sempre associada àquele outro princípio, que é cuidado de si. E é essa necessidade de tomar conta de si que torna possível a aplicação da máxima délfica. Essa ideia implícita em toda cultura grega e romana torna-se explícita a partir do Alcebides I de Platão, nos diálogos socráticos, em Xenofonte, Hipócrates e em toda a tradição neoplatônica que começa com Albino, o indivíduo deve tomar conta de si mesmo. Deve ocupar-se de si antes de colocar em prática o princípio délfico. O segundo princípio se subordina ao primeiro. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, o cuidado de si, ele está subordinado ao conhecer-se a si mesmo. A referência ao diálogo Alcebides I de Platão é um argumento, aí qual é o tipo de argumento? Um argumento de exemplo, sofístico, de autoridade, silogístico ou histórico, né? Então vamos analisar aqui, só que ele coloca alguma coisa sempre após o tipo do argumento. Argumento de exemplo, que se confirma na ilação sucedida na referência aos diálogos socráticos e Xenofonte e Hipócrates. Não, ele não está dando exemplos aqui, tá? Ele não está dando exemplos. Então isso aqui está errado. Sofístico, o que seria o sofístico? É aquele que te induz ao erro, porque a estrutura do diálogo contribuiu para o efeito teatral e falso da injunção referida por Michael Foucault. Também não, ele não está induzindo ao erro. Ele está usando aqui, na verdade, o argumento de autoridade. Ele está usando aqui, a partir de Alcebides de Platão, ele está usando quem? Os socráticos, diálogos socráticos, Xenofonte, Hipócrates, Albino. Então ele está usando essas autoridades, tá? Para poder reforçar o argumento dele. A referência ao diálogo Alcebides de Platão é um argumento de autoridade, confirmado pela existência de uma tradição neoplatônica, segundo Michael Foucault. Está aqui, ó. Em toda a tradição neoplatônica. Então, nossa alternativa correta está aqui na letra C. Se logístico, se logístico é quando você tem premissas, pode ser apenas uma, tá? Mas, geralmente, você tem mais premissas, premissa 1, premissa 2, premissa 3, etc., levando a uma conclusão. Então, quando ele diz aqui, se logístico, porque a lógica do raciocínio de Michael Foucault constrói-se por premissas e síntese conclusiva, está errado. Ele não está usando aqui premissa, premissa, premissa e conclusão. Então, não temos aqui um se logístico. E histórico, porque especifica o modo como os gregos e romanos cuidavam de si cotidianamente. Não é também, então, na verdade, o que ele usou aqui foi um argumento de autoridade. Esse é o tipo de questão que a banca FCC coloca aqui dentro do raciocínio crítico. Raramente ela coloca em suas provas. É importante saber que o argumento, na lógica argumentativa, nós temos vários tipos de argumento, mas esses aqui, o de exemplo, o sofístico, de autoridade, se logístico e histórico, são os principais. Então, se você souber pelo menos um pouquinho, já vai com bastante chance de acertar questões sobre raciocínio crítico, que envolve a parte de argumento na sua prova. Adão, Beto e Celso são casados com Ana, Bela e Clara e atuam como advogado, engenheiro e matemático, não necessariamente nas ordens mencionadas. Sabe-se que Beto não é casado com Ana, Adão não é matemático e é casado com Clara. Além disso, o advogado é casado com Bela. É correto afirmar que temos aqui uma questão que envolve a associação de informações. Para resolver esse tipo de questão, você constrói uma tabela e a partir dessa tabela você preenche com as informações que foram dadas. Então, vamos construir nossa tabela. Na nossa tabela, nós temos Adão. Então, coloca aqui Adão. Temos o Beto. E temos o Celso. E aí, nós vamos correlacionar com quem? Com Ana. Aqui coloca-se Ana. Aqui Bela. E Clara. E com relação às profissões, eu vou até dar uma abreviada. Um é advogado, um vai ser engenheiro e o outro vai ser matemático. A gente pode fazer uma abreviação aqui para ganhar tempo. Então, vamos concluir aqui a nossa tabela. A partir dessa tabela, a gente coloca essas informações e vai fazendo as nossas associações. Então, fechada aqui a nossa tabela. Agora, a gente vai colocar essas informações. Primeira informação. Sabe-se que Beto não é casado com Ana. Então, aqui, Beto e Ana, a gente coloca um x. O Beto não é casado com Ana. Adão não é matemático. Adão não é matemático. Então, lá onde tem matemático, a gente coloca um x aqui para o Adão. E ele é casado com Clara. Então, nós vamos pegar essa informação que o Adão é casado com Clara e vamos colocar um x. Se o Adão é casado com Clara, ele não vai ser casado com mais nenhuma. Então, nem vai ser casado com Ana, nem vai ser casado com Bela. E o Beto também não vai casar com Clara, nem o Celso vai casar com Clara. O que aconteceu aqui? Aconteceu que só sobrou uma opção para o Beto, que é a Bela. Então, Beto é casado com Bela. Celso vai ser casado com Ana. Temos todas as informações com relação a quem é casado com quem. Agora, a gente vai para as informações das profissões. Além disso, o advogado é casado com Bela. Quem é casado com Bela aqui é o Beto. Então, o Beto é advogado. Colocamos um círculo aqui para ele. O Adão não vai ser advogado, nem o Celso. O que sobrou para o Adão? Ser engenheiro. Se o Adão é engenheiro, nós vamos ter o seguinte. E o Celso é matemático. Com essas informações, com a parte onde ficou o círculo, que é a informação verdadeira. Adão é casado com Clara. Beto é casado com Bela. Celso é casado com Ana. Adão é engenheiro. Beto é advogado e Celso é matemático. A gente consegue fazer a nossa análise. Ana é casada com o matemático? Vamos verificar. Onde é que está a Ana? A Ana está aqui. Ana é casada com quem? Com Celso. Celso é matemático. Então, já temos a nossa resposta correta, a letra A. Só que vamos verificar as demais. Celso é casado com Bela? Celso é casado com Ana. Viu? Não é essa daqui. Adão é advogado? Adão é engenheiro. Podemos colocar um x aqui. Beto é engenheiro. Não é? Beto é advogado. Então, colocamos um x. Clara é casada com advogado. Clara é casada com Adão. E Adão é engenheiro. Então, a alternativa correta na questão é a letra A, realmente. Uma comissão de trabalho deve ser formada com 5 funcionários, selecionados entre 3 funcionários novos, André, Bianca e Cláudia, e 4 funcionários experientes, Débora, Ellen, Fábio e Gabriel. A comissão deve ter pelo menos 2 funcionários novos, além de cumprir as seguintes regras, Bianca não pode compor comissão com Débora, Cláudia não pode compor comissão com Fábio, Ellen não pode compor comissão com Débora nem com Fábio. Nessas condições, o número de comissões diferentes que podem ser formadas é igual a... Então, nós temos que obedecer aqui o critério de pelo menos 2 funcionários novos. Então, posso formar aqui a equipe com 2 funcionários novos ou com 3, para poder ter pelo menos 2. E o restante serão funcionários experientes. Ou eu vou ter aqui 3 funcionários experientes, ou eu vou ter apenas 2. Só que eu tenho que obedecer aqui esses critérios. Então, vou pensar aqui da seguinte forma. Eu posso ter uma comissão onde eu vou ter André e Bianca. Então, eu teria André e Bianca. Posso ter aqui André e Cláudia, ou Bianca e Cláudia, como funcionários novos. Ou uma comissão onde vai estar aqui André, Bianca e Cláudia, e os demais são experientes. Só que a gente vai testar essas possibilidades. Aqui nesse caso, eu vou colocar 3 funcionários experientes, caso exista a possibilidade. E aqui eu vou colocar apenas 2. Agora, vamos verificar as regras. As regras são as seguintes. Bianca não pode compor comissão com Débora. Então, se a Bianca está aqui, a Débora não pode. Sobraria quem? Ellen, Fábio e Gabriel. Para que essa comissão seja possível, eu não posso tirar mais ninguém de acordo com as outras regras. Mas aqui diz o seguinte. Cláudia não pode compor comissão com Fábio. A Cláudia não está e o Fábio está. Tudo bem, obedeceu. Deu certo. Ellen não pode compor comissão com Débora, nem com Fábio. Então, como a Ellen está aqui e o Fábio está aqui, um dos dois tem que sair. Então, essa possibilidade aqui a gente elimina. Segunda possibilidade. Aqui André e Cláudia. André e Cláudia. André e Cláudia. Agora a gente vai fazer análise novamente. Bianca não pode compor comissão com Débora, mas a Bianca está fora. Então, eu não vou me preocupar com essa situação, porque agora eu estou analisando André e Cláudia. Segunda informação. Cláudia não pode compor comissão com Fábio. Então, o Fábio está fora. Só sobraria aqui Débora, Ellen e Gabriel. Só que a Ellen não pode compor comissão com Débora. Então, esses dois aqui não podem. Está fora também. Próxima opção. Bianca e Cláudia. A Bianca não pode compor comissão com Débora. Está fora. E a Cláudia não pode compor com Fábio. Então, já sobraria aqui apenas duas possibilidades. A Ellen e o Gabriel. E aí, quem que eu vou colocar aqui na equipe? Se a equipe tem que ser formada por cinco funcionários. Ninguém. Então, com dois novos e três experientes, não é possível formar equipe. Agora a gente vai tentar essa possibilidade. Nessa possibilidade, eu vou ter que lembrar o seguinte. A Bianca não pode compor comissão com Débora. Então, eu vou tirar a Débora daqui. Porque a Bianca vai estar. A Cláudia não pode compor comissão com Fábio. Também tiro o Fábio. E a Ellen não pode compor comissão com Débora nem com Fábio. Então, os dois, como já estão fora, sobrou aqui a Ellen e Gabriel. Então, a quantidade de comissões que eu posso formar, apenas uma alternativa correta, a letra A. Gabriel tem três brinquedos que ganhou nos três últimos aniversários. Um avião, um barco e um ônibus. O ônibus é azul e o brinquedo mais antigo é vermelho. Sabe-se também que o barco é mais novo do que o ônibus e que o avião é mais antigo do que o amarelo. Assim, está correto afirmar que... Então, aqui ele envolve cores e envolve aqui os brinquedos e também as suas antiguidades. O mais novo, um do meio e o mais velho. Então, vamos montar a tabela. É uma questão que envolve a associação de informações. Então, é interessante montar uma tabela para poder fazer a resolução. Nós temos o avião como um dos brinquedos, o barco e nós temos um ônibus. Bom, esses são os brinquedos. Agora, com relação aos brinquedos, nós vamos ter as cores e aí as cores ele coloca aqui dentro das informações sobre os brinquedos. No caso, o ônibus é azul, então ele coloca aqui a cor azul e azul. Nós vamos ter o vermelho, vou dar uma abreviada. E nós vamos ter também o amarelo. O amarelo. E com relação às antiguidades, eu vou chamar aqui de mais novo, vou chamar de do meio e vou chamar de mais velho. Bom, essas são as informações que nós precisamos associar na questão. Quais são as informações que nós já temos aqui de imediato para poder tirarmos as nossas conclusões? Nós temos a informação que o ônibus é azul, então essa informação eu já vou marcar direto na tabela. É a informação verdadeira, né? Aliás, todas as informações são verdadeiras, mas é uma informação que já dá para a gente ir preenchendo a tabela de imediato. Então, o ônibus é azul, aqui no azul eu vou colocar um círculo, logo o ônibus não será vermelho, não será amarelo, certo? O avião não será azul e nem o barco será azul. Já tem aqui que o ônibus é azul. E o brinquedo mais antigo é vermelho. Ora, se o brinquedo mais antigo é vermelho e o teu ônibus é azul, significa que ele não é o mais antigo. Então, o ônibus não é o brinquedo mais velho. Já podemos colocar aqui um x. Sabe-se também que o barco é mais novo do que o ônibus. O barco é mais novo do que o ônibus. Você tem aqui o ônibus. O ônibus não é o mais velho, certo? O barco é mais novo que ele. Aqui eu estou colocando em ordem cronológica. Então, se o barco é mais novo que o ônibus e o ônibus não é o mais velho, significa que o mais velho vai ser o avião. Então, a gente vai ter aqui o avião sendo o mais velho. E aí eu já posso eliminar aqui para os outros, né? Ser mais novo e aqui ser mais velho. E eu tenho que o barco é mais novo que o ônibus. Então, se ele é mais novo que o ônibus, o barco vai ser o mais novo de todos, certo? E o ônibus vai ser o do meio. Então, com essa informação, deu para tirar essas conclusões. E que o avião é mais antigo do que o amarelo. Então, olha só. Quando ele diz aqui o seguinte, o avião é mais antigo do que o amarelo, ele está garantindo para mim que o avião não é amarelo. Então, eu posso riscar aqui o amarelo para o avião. O avião será vermelho. O barco não é vermelho. O barco vai ser amarelo. Com as informações já da tabela, agora a gente consegue analisar as alternativas. Nós temos aqui um ônibus azul, que é o do meio, em termos de ordem cronológica. Um avião vermelho, que é o brinquedo mais velho. E um barco amarelo, que é o brinquedo mais novo. O barco é amarelo? O barco é amarelo. Confere. Barco está aqui no amarelo. Confere. Beleza. O avião é o mais antigo? Vamos olhar. O avião é o mais velho? O avião é o mais velho. Então, nós já temos aqui a alternativa correta na letra A. Vamos verificar as demais alternativas só por desencargo. O barco é vermelho? O barco é amarelo. Então, essa informação aqui está errada. Eu já posso seguir para a próxima. O avião é amarelo? O avião é vermelho. Então, isso aqui está fora. O ônibus é o mais novo e o avião é o mais antigo. Vamos observar que o ônibus é o do meio. O avião é o mais antigo, é o mais velho, mas o ônibus não é o mais novo. Então, isso aqui está fora. O avião é o mais antigo? Confere. E o barco não é o mais novo. Note que ele está dizendo que o barco não é, mas o barco é o brinquedo mais novo. Então, nesse caso, a alternativa correta na questão se encontra na letra A. Em uma empresa, Alberto, Benito e Carlos ocupam cada um deles os cargos de administrador, contador e economista. Não necessariamente nessa ordem. Considere as seguintes afirmações. O irmão de Alberto é economista. Benito, que não é contador, enviou um memorando sobre a situação da empresa para o administrador. Com base nestas informações, pode-se afirmar aqui. Então, nós temos aqui três pessoas. No caso aqui, o Alberto. Alberto, nós temos aqui o Benito e o Carlos. Essas são as pessoas. E nós temos as informações com relação aos seus cargos. Administrador, que eu vou abreviar aqui, vai ficar DM. Nós temos o contador e o economista. Quais são as informações que nós temos para poder associar? Só essas duas. Então, o irmão de Alberto é economista. Então, significa que o Alberto não vai ser economista. Aqui, a gente coloca um x. Quando pertence à pessoa, a gente coloca um círculo para identificar. E quando não pertence, a gente coloca um x para indicar que ele não é aquela coisa. Então, no caso, o Alberto não é economista. Podemos colocar aqui um x. Benito, que não é contador. Então, vem aqui. Contador. Já elimino para Benito. Enviou um memorando sobre a situação da empresa para o administrador. Então, ele também não é administrador. Sobrou para ele ser economista. E aí, nós vamos ficar com duas informações em aberto. Quais são essas informações? Eu não sei se o Alberto é administrador ou contador, nem o Carlos aqui se é administrador ou contador. Essas informações aqui nós não temos de acordo com o enunciado. Então, vamos trabalhar apenas com essa informação aqui, que o Benito é economista. E aí, nós vamos agora analisar as alternativas. Alberto é administrador? Eu não sei se ele é administrador ou contador. Com essas informações, eu não tenho como afirmar. Está fora. Carlos é o contador? Mesma situação. Não sei se ele é contador ou administrador. Benito é irmão de Alberto? É o irmão. Por que ele é o irmão? Porque a questão coloca que o irmão de Alberto é economista. E como Benito é o economista, ele vai ser o irmão de Alberto. E aqui na letra D, o irmão do economista é administrador. Não sabemos. E Alberto não é contador. Também não sabemos. Então, a alternativa correta na questão vai estar aqui na letra C. Temos que observar um detalhe interessante na questão, que é o seguinte. Nem sempre a nossa tabela fica totalmente preenchida. Então, tem situações onde associamos as informações e dá para preencher tudo. E tem situações onde nós preenchemos apenas uma parte. Mas com essa parte é possível encontrar a alternativa correta. Nesse caso, letra C. Na sala de espera do consultório de um pediatra, há três mães. Ana, Beatriz e Cláudia, acompanhadas de seus respectivos filhos. Elas vestem blusas de cores diferentes. Azul, verde e vermelho. Usam calçados diferentes. Bota, sandália e tênis. E tem quantidades de filhos diferentes. Apenas um, dois e três. Ana veste uma blusa vermelha. Aqui veste blusa azul, calça, bota. Beatriz tem mais filhos do que Ana. Aqui usa tênis, tem dois filhos. Sabendo que Cláudia não calça, bota e tem apenas um filho, é correto afirmar aqui. Então, essa questão é sobre a associação de informações. Como é que nós devemos proceder para resolver a questão? Montamos uma tabela com o nome das mães, no caso das pessoas. Que aqui são Ana, Beatriz e Cláudia. E colocamos as informações referentes ao que nós vamos associar. Aqui nós temos as blusas. Blusas. E as blusas, elas foram definidas por cores. Azul, verde e vermelha. Dei uma abreviada aqui. Nós temos também o calçado. Calçado. E aí o calçado pode ser bota, sandália e tênis. Vou fazer essa divisão aqui entre o que nós temos de informações. Blusas, calçado e a quantidade de filhos. Em cima eu vou colocar só número de filhos. Número de filhos. Bom, agora basta associar as informações de acordo com o enunciado. Nós vamos começar sabendo que Cláudia não calça a bota e tem apenas um filho. Então, essas informações, ela não calça a bota. A gente já coloca um x aqui. Ela não calça a bota. E ela tem apenas um filho. Então, essa é a informação. Aqui eu posso eliminar para Ana, Beatriz, um filho. E posso eliminar para Cláudia, dois e três. Ela só tem um filho. Bom, agora a gente vai fazer a leitura dessas informações para continuar a associação. Ana veste blusa vermelha. Olha só. Ana veste uma blusa vermelha. Então, significa que Beatriz não veste uma blusa vermelha, nem a Cláudia. Quem veste é a Ana. Então, a gente coloca essa informação aqui, um circulozinho, representando que é o que ela tem de verdade. O x é o que não pode ser. Azul e verde a gente elimina também. Aqui veste blusa azul, calça a bota. Essa informação é interessante porque, olha só, eu sei que a Cláudia não calça a bota. Então, consequentemente, ela também não veste essa blusa azul. Então, blusa azul a gente elimina aqui para a Cláudia. Ela vai vestir a verde e a Beatriz vai vestir a azul. Então, com relação a blusas, a gente já tem todas as informações. E aí, eu vou tirar esse x para não poluir tanto. Então, nós temos as informações das blusas. A Ana veste a vermelha, Beatriz veste a azul e a Cláudia veste a verde. Agora, vamos continuar a leitura. Beatriz tem mais filhos do que Ana. Se nós temos aqui duas possibilidades de quantidade de filhos, ainda para marcar, no caso, 2 e 3, e a Beatriz tem mais filhos do que Ana, significa que a Beatriz tem 3 e que a Ana tem 2. Então, podemos marcar essas duas informações. E já temos aqui a quantidade de filhos para cada uma delas. A que usa tênis tem 2 filhos. Quem que tem 2 filhos aqui? Quem tem 2 filhos é a Ana. Então, ela usa tênis. Se ela usa tênis, as outras não vão usar tênis. Como a Cláudia não usa bota, sobrou para a Cláudia aqui usar a sandália e sobrou para a Beatriz usar a bota. Aí, com essas informações todas marcadas, agora a gente faz a análise das alternativas. Primeira alternativa, diz o seguinte, deixa eu marcar aqui com outra cor. Ana tem 2 filhos? Aí, eu vou vir aqui em Ana, vou olhar lá 2 filhos. Tem? Tem, está certinho. Beatriz calça sandália? Beatriz calça bota. Está aqui bota, Beatriz. Então, aqui está errado. Letra B. Ana calça tênis? Ana calça tênis, está aqui certinho. Ana calça tênis? E Cláudia usa blusa verde. Está certo. Então, a alternativa correta está aqui na letra B. Vamos verificar as outras alternativas? Beatriz calça bota? Beatriz calça bota. Verdade. Cláudia usa blusa azul? Não, a Cláudia usa blusa verde. Então, isso aqui estaria errado. Então, próxima. Beatriz usa blusa verde. Beatriz usa azul. Já estaria errado. Vou tirar isso aqui. E eu vou ter aqui a letra E. Ana calça sandália. Ana é tênis? Já estaria errado também. Então, sem sombra de dúvidas, depois de ter feito a associação das informações, conferimos que a alternativa correta se encontra aqui na letra B. Pedro, José e Antônio têm alturas diferentes, praticam esportes diferentes. Um deles pratica futebol, outro natação e o terceiro voleibol. Não necessariamente nessa ordem. E tem cores de cabelos diferentes. Um deles é ruivo, outro loiro e o terceiro moreno. Não necessariamente nessa ordem. Sabendo que Pedro é o mais baixo e não pratica natação, que o que pratica voleibol é o mais alto, que o ruivo pratica natação e que Antônio é loiro, então... Então, nós temos aqui uma questão sobre associação de informações. Então, nós colocamos os nomes das pessoas, no caso aqui, Pedro, José e Antônio. Vai ficar aqui nessa coluna, nessa primeira coluna. Aqui na primeira linha, nós colocamos o que vamos associar, no caso aqui, os esportes, os cabelos e as alturas. E na segunda linha, a gente coloca quantos esportes nós temos, no caso, futebol, natação e voleibol. Os cabelos são ruivo, loiro e moreno. E as alturas, o mais alto, o mais baixo e o do meio. Então, agora a gente... Basta a gente associar essas informações que são fornecidas que a gente vai descobrir aqui quem é quem. Primeira informação nos diz o seguinte, que o Pedro é o mais baixo. Então, eu vou vir aqui no Pedro, na linha que contém o Pedro. Lá no mais baixo, eu vou fazer um círculo, marcando que é o que ele tem. Certo? Ele é o mais baixo. Aqui um xizinho. Nem o José, nem o Antônio vão ser o mais baixo. Nem ele vai ser o mais alto, nem o do meio. Ele é o mais baixo. Primeira informação, eu já marquei cinco campos aqui da nossa tabela. Segunda informação, ele não pratica natação. Então, eu vou vir aqui na natação, vou colocar um xizinho. Agora, nós temos que o que pratica voleibol é o mais alto. Com essa informação, com essa informação, o que nós concluímos? Que o Pedro, ele não pratica voleibol, porque ele é o mais baixo. E quem pratica voleibol é o mais alto. Então, ele pratica futebol. Consequentemente, José e Antônio não praticam futebol. Próxima informação, o que é ruivo, né? O ruivo pratica natação. Com essa informação, eu não consigo definir nada ainda. Mas eu sei aqui que o Antônio é loiro. Olha só, Antônio é loiro. Então, eu vou vir aqui no loiro. Coloco que é o Antônio. Nem vai ser aqui ruivo, nem vai ser moreno. O José não vai ser loiro, nem o Pedro vai ser loiro. Essa informação de que o ruivo pratica natação, também elimina aqui para o Pedro. Se o Pedro, ele pratica futebol, então, eu posso dizer que ele não é ruivo. Porque a questão está dizendo que o ruivo pratica natação. Então, o Pedro é o moreno. Sobrou aí, apenas o José ser o ruivo. Então, se o José é o ruivo, ele pratica natação. E sobrou para o Antônio praticar vôleibol. Então, eliminamos mais informações, né? Preenchemos, na verdade, a tabela. O que pratica vôleibol é o mais alto. Então, quem pratica vôleibol aqui, no caso, é o Antônio. Ele é o mais alto. Sobrou aqui para o José ser o do meio. Com essas informações, a gente dá uma realçada nessas informações. O Pedro pratica futebol, é moreno e é o mais baixo. O José pratica natação, é ruivo e é o do meio. E o Antônio, ele pratica vôleibol, é o loiro e é o mais alto. Então, temos as informações. Agora, basta olharmos aqui nas alternativas, qual está correto. O Pedro é moreno? Então, eu vou vir aqui. O Pedro é moreno. Tudo bem? Confere. Deixa eu colocar até um vermelhinho aqui. Confere. Isso aqui é verdade. O José pratica vôleibol? José pratica natação? Não é verdade. Então, não é a alternativa correta. José é o ruivo? Então, vamos olhar aqui. José é ruivo. Confere. Antônio pratica futebol? Vamos ver. Quem pratica futebol é o Pedro. Então, isso aqui está errado. Antônio é o mais alto? Vamos verificar se Antônio é o mais alto. Está aqui. É o mais alto. Confere. E o Pedro é moreno. Olha só. Pedro, moreno. Então, achamos a nossa alternativa correta aqui na letra C. As demais estão erradas. Antônio pratica natação? Vamos verificar. Antônio é vôleibol? Já estaria errado esse aqui. Pedro é ruivo? Também já estaria errado, pois o Pedro é moreno. Então, a alternativa correta na questão se encontra na letra C. Na festa de final de ano da empresa, cinco funcionários formaram um trenzinho que deslizou dançando pelo salão. Eram dois homens, Adalberto e Ouvídeo, e três mulheres, Alice, Elvira e Marília. Marília não era quem puxava o trenzinho e ela estava segurando na cintura de um homem. Alice segurava na cintura de uma mulher e Ouvídeo era seguido logo atrás por Adalberto, que não era o quarto da fila. Se Elvira não estava em alguma posição atrás de Marília, a ordem correta das pessoas no trem a partir de quem o puxava é. Então, vamos colocar aqui o primeiro, que é a pessoa que vai puxar, segundo, terceiro, quarto e quinto. Já sabemos aqui que Marília não é quem puxa o trem. Então, já sei que de forma alguma a Marília vai estar na posição 1 aqui. Sabemos também que ela segurava na cintura de um homem. Então, eu vou ter o seguinte, ou Adalberto seguido aí, Adalberto seguido de Marília. Marília é uma possibilidade, ou Ouvídeo, né? No caso aqui, o outro homem é Ouvídeo. Ouvídeo seguido de Marília. Então, eu tenho essas duas possibilidades aí para a Marília. Ela vai ter que segurar em um homem, né? Ela estava segurando na cintura de um homem. E com isso, a gente já consegue até olhar aqui nas alternativas. Marília após Adalberto. Aqui eu tenho Marília após Ouvídeo. Marília após Adalberto. Marília após Adalberto. E aqui eu tenho Marília após Alice. Então, essa daqui a gente já pode eliminar. Porque ela tem que segurar na cintura de um homem. Então, vamos continuar a nossa leitura. Alice segurava na cintura de uma mulher. Então, se Alice segurava aqui na cintura de uma mulher, uma das coisas interessantes que nós vamos ter é o seguinte, ela não pode estar aqui. Porque se eu colocar Alice nesse ponto, ela não vai segurar na cintura nem de um homem nem de uma mulher. Então, ela não pode ser a primeira aqui do trenzinho. Então, letra D também vamos eliminar. Ouvídeo era seguido logo atrás por Adalberto. Então, na sequência, após o Ouvídeo, eu tinha aqui o Adalberto. Então, eu tinha a seguinte sequência. Ouvídeo, Adalberto e Marília. Então, eu já sei que esses três aqui vão estar juntos. Porque a Marília tem que segurar na cintura de um homem. Então, eu tenho essa situação. O resto agora a gente enquadrar aqui certinho. E aí, ele diz o seguinte, ó, o Adalberto, ele não era o quarto da fila. Então, eu não posso colocar aqui o Adalberto. Ele não pode ser o quarto. Então, como ele não pode ser o quarto, eu vou trazer ele um pouquinho mais pra frente. Então, eu vou ter aqui Adalberto. Adalberto. depois, vai ter Marília. Marília na sequência, certo? E aqui à frente, eu vou ter o Ouvídeo. Ouvídeo. E como eu preciso ter aí? Ele coloca aqui, ó, se Elvira não estava em alguma posição atrás de Marília, então, já sei que Elvira não está aqui. Ela vai estar na frente. Elvira vai estar na posição 1 e aqui vai ser Alice. E aí, confere todas as informações que nós temos aqui do enunciado, certo? A alternativa correta nesse caso, né, de quem puxa o trenzinho até o último vai ser a letra C. Elvira é a primeira. Ouvídeo atrás dele tem o Adalberto. A Marília está segurando a cintura de um homem. Então, está aqui segurando a cintura do Adalberto. E Alice segurando a cintura de uma mulher que, no caso, vai ser a Marília. Então, a alternativa correta na questão, letra C. O presidente da República de determinado país chamou para conversas individuais cinco ministros das seguintes pastas Economia, Educação, Meio Ambiente, Justiça e Saúde. Foram assim chamados os ministros Alberto, Camargo, Eliseu, Delcídio e Josenildo em certa ordem. Então, nós vamos ter que ordenar aqui essas informações. Depois de Camargo, que não é o ministro da Educação, foi chamado ministro da Saúde. Josenildo foi o primeiro a ser chamado. O ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo após o ministro da Educação. O ministro da Justiça não é Delcídio e nem Eliseu. Eliseu foi o último chamado logo após o ministro da Saúde. Conclui-se com base nessas afirmações que... Então, nesse caso, é interessante montar a tabela para poder fazer a associação das informações. Colocamos o nome de cada um dos ministros e colocamos todas as pastas para poder a gente sair eliminando. Vai ficar bem mais fácil. Então, nós temos as seguintes informações. Primeira informação aqui. Depois de Camargo, que não é ministro da Educação, foi chamado ministro da Saúde. Então, significa que o Camargo nem é ministro da Educação, ele nem vai ser ministro da Educação, nem vai ser ministro da Saúde. Eu posso eliminar essas duas informações. Josenildo foi o primeiro a ser chamado. Se Josenildo foi o primeiro a ser chamado, ele também não será ministro da Saúde, porque depois de Camargo foi chamado ministro da Saúde. Como ele é o primeiro, ele não vai vir aqui depois de ninguém. Então, posso eliminar aqui saúde para Josenildo. Próxima informação. O ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo após o ministro da Educação. Então, eu vou ter Economia. Deixa eu colocar uma canetinha para a gente colocar essa ordem que vamos utilizá-la também. Economia, ele vem logo após o ministro da Educação. Então, eu vou ter aqui Educação e na sequência eu vou ter Economia. E por que essa informação é importante? Olha só. O ministro da Economia, já sei que o Alberto é Economia, não é Educação, não é Meio Ambiente, nem Justiça e nem Saúde. Nem Camargo vai ser Economia, Eliseu, Delcídio e Josenildo. Ele vem logo após o ministro da Saúde. Então, guarda bem essa informação. O ministro da Justiça não é Delcídio nem Eliseu. Então, Justiça nem Eliseu nem é Delcídio. Eliseu foi o último chamado. Então, olha só essa informação e vamos conflitar ela com essa da Educação aqui. O ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo após o ministro da Educação. Ele foi chamado logo após o ministro da Educação. Eliseu foi o último a ser chamado. Então, o Eliseu, ele não pode ser aqui o ministro da Educação. Por quê? Porque o ministro da Educação, após o ministro da Educação, veio da Economia. E como ele foi o último, ele já está no final, certo? Ele vai estar no final. Não tem como ele ser o ministro da Educação. Então, eu posso vir aqui e eliminar. Educação para ele. E ele foi chamado logo após o ministro da Saúde. Então, eu posso eliminar aqui Saúde. Sobrou apenas meio ambiente para ele. Então, para o Eliseu, que vai ser o ministro do meio ambiente, pois só tem essa possibilidade, nos dá a oportunidade de eliminar aqui meio ambiente para Camargo, para Delcídio e para Josenildo. Sobrando aqui para o Camargo apenas Justiça. Se sobrou aqui para o Camargo Justiça, significa que Josenildo não é ministro da Justiça. Sobrou para Josenildo Educação, Delcídio, consequentemente, vai ser o da Saúde, porque a Educação já foi Josenildo. E aí, com todas essas informações, com as informações associadas corretamente, Alberto Economia, Camargo Justiça, Eliseu Meio Ambiente, Delcídio Saúde, Josenildo Educação, a gente consegue analisar aqui nossas alternativas. A primeira alternativa diz que Eliseu é o ministro do meio ambiente. Então, vou vir aqui Eliseu e vou ver aqui o que ele é. Ministro do meio ambiente já tem a resposta correta. Agora, a gente vai analisar as demais. Camargo foi o segundo a ser chamado. Já já a gente coloca na ordem. Alberto é o ministro da Educação, errada, é a Economia. Ele coloca bem aqui, é o ministro da Economia, Alberto. Delcídio é o ministro da Educação, Delcídio é Saúde, está fora. O segundo a ser chamado foi o ministro da Saúde. Então, a gente precisa encontrar aqui o segundo. Então, vamos fazer a ordenação com essas informações que nós temos aqui no enunciado. Fazemos novamente uma leitura, tá? Depois de Camargo, que não é ministro da Educação, foi chamado ministro da Saúde. Então, depois de Camargo, o Camargo é Justiça. Então, eu já tenho aqui Justiça, que vai ser o Camargo. Depois de Camargo, foi chamado aqui o ministro da Saúde. Coloca aqui Saúde. Aí nós temos as outras informações. Josenido foi o primeiro a ser chamado. Então, quem que é o Josenido que é a Educação? Então, eu já tenho que a Educação vai estar mais pra cá. Edu, vou colocar só Edu. O ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo após o ministro da Educação. Então, após da Educação, eu tenho Economia. Coloca como Eco. Tá? E tá faltando aqui, ó, o ministro da... do Meio Ambiente. O ministro da Justiça não é Adelcídio nem Eliseu. Eliseu foi o último a ser chamado. Eliseu é do Meio Ambiente. Então, eu já sei que ele vai estar aqui, ó. Meio Ambiente. Então, agora eu tenho a ordem. Com essa ordem, eu consigo avaliar as outras... as outras informações. Camargo foi o segundo a ser chamado. O segundo foi o da Economia. E o da Economia é justamente o Alberto, não é o Camargo. Então, eu posso eliminar aqui com toda certeza. O segundo a ser chamado, né, o segundo a ser chamado foi o ministro da Saúde. Não foi. O segundo a ser chamado foi o ministro da Economia. O da Saúde, ele foi o quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, no caso aqui, a alternativa correta da questão, letra A, sem sombra de dúvidas. Obrigado. Obrigado.